Décimo sexto volume da obra Por serem seres inconscientes viviam variando Quem varia é um doente com aparência de bom Todos os seres são inconscientes por não pertencerem a esse mundo Se fossem pertences daí não sofriam, não penavam Por não serem naturais desse mundo É que o sofrimento é atordoante De todos os jeitos, de todas as formas Tudo é aparência só Agoniados por dentro e aparentando felizes e contentes por fora Malsatisfeitos por dentro e aparentando felizes por fora Verdadeiros artistas O animal racional sempre foi artista Cada qual representando o seu papel Representando o seu ato de boa ou de ruim aparência Vejam que vida de verdadeiros perdulários Porque viviam cegamente Sem saber por que viviam Quem não sabe por que vive Nada sabe E nada enxerga para descrever o certo do seu verdadeiro ser E assim tinha que se multiplicar O desespero, o descontrole, as agonias e as ruínas Uma luta sem quartel Sendo o quartel o universo Por todos lutarem Lutarem até não poderem mais lutar Até se acabarem como guerreiros vencidos Tudo por estarem na categoria de animal racional Por estarem nessa fase Sendo todos lapidados E para lapidar Tinham que sofrer até que chegasse a mudança da fase Como chegou A mudança da fase de animal racional Para aparelho racional Como animais racionais Viviam de sonhos Viviam sonhando Viviam de planos Viviam de experiências Com uma infinidade de pesadelos Com uma infinidade de esperanças E assim Com a pança cheia de sofrimentos Com a pança cheia de aborrecimentos Com a pança cheia de tormentos Com a pança cheia de preocupações Todos em completa ruína Por serem seres de matéria E por serem seres de matéria O mal por si mesmo se destrói Então Seres em ruínas Seres em decomposição Seres em multiplicação Vejam o fator angustiante Vejam o fator angustiante do ser animal racional Que é inconsciente Variante E desequilibrado Por isso A procura do bem sempre E o mal se multiplicando O bem aparente Não é o verdadeiro bem O bem aparente É um bem traiçoeiro Um bem ilusório Um bem de quem está iludido Um bem Que parece ser aquilo Que não é Por isso Tudo se acaba Se tudo se acaba É porque o bem não existe O bem verdadeiro Se estivesse aí o bem verdadeiro Seria o bem eterno Não seriam seres em decomposição Vejam quanto tempo de lutas perdidas Lutas sem recompensa As lutas dos inconscientes Que são os animais racionais Ou o animal racional Lutando inconscientemente Sem base e sem lógica Lutando sem saber porquê Vivendo sem saber porquê Olhando para o mundo Sem saber o porquê desse mundo Sem saber o porquê da existência desse mundo Que era, para o animal Um enigma Que era, para o animal Um grande mistério O animal racional Sempre aprendendo Sempre por saber E nunca concluindo O verdadeiro saber Por a vida ser um encanto É que o sofrimento Sempre foi o maior brilhante A vida das correrias Todos correndo Todos cansados Todos exaustos Todos exaustos Com uma infinidade de desgostos E muitos dizendo Eu não aguento viver assim Não suporto mais esta vida Só sofrer Só sofrer sem recompensa A recompensa é a morte E depois de penar tanto Sofrer tanto O prêmio é este A morte Vem outro e diz Esta vida é ingrata Esta vida ninguém compreende Ninguém entende esta vida Isto é uma vida de desentendidos É uma vida de quem não sabe O porquê vive assim Até hoje Ninguém nunca deu provas Da nossa verdadeira origem Do porquê de nossa existência Assim Sempre foi a luta Dos inconscientes Não podiam mais Viver como estavam vivendo Porque o sofrimento Cada vez se multiplicava mais Em grande escala O sofrimento já estava fazendo Todos chegarem Ao auge do desespero E do desentendimento geral Então Muitos desesperados Exclamavam Este mundo não há mais Quem indireite Nós estamos aqui Neste mundo Perdidos Sem saber porquê Ninguém sabe Porquê nós somos assim Ninguém sabe O porquê deste mundo E por isso Não sabemos Porquê sofremos Tanto assim Outros Com mais calma Diziam Há de chegar o dia De nós termos certeza Do porquê assim somos Certeza Que ninguém Nunca soube Agora Dizia outro Cada qual Diz uma coisa E ninguém sabe O que diz O certo É que Ninguém Nunca acertou O certo Nunca provou O certo Vivemos Vivemos aqui Como verdadeiros Joguetes Desta natureza Sem saber O porquê dela Natureza Que judia Conosco De todas as maneiras Vivemos Nesta Penitência Sem sabermos Porquê Somos Penitentes A nossa vida Formou-se De uma maneira Tal Que não há Quem entenda E compreenda Na mesma hora Que estamos Nos compreendendo Daqui a um bocadinho Descompreendidos Na mesma hora Que estamos Entendidos Daqui a um pouco Desentendidos Quem compreenda Então A vida se tornando Tão confusa Que acabavam Todos Ficando na mesma Então Dizia outro Esta vida Surgiu De divindades Dizia O outro Que divindades São estas Que nunca Nos revelaram O porquê Desta vida De sofredores Nunca nos provaram Com base E com lógica O porquê Desta situação E assim Viviam Como verdadeiros Papagaios Dentro deste Presépio Que é o mundo Cada qual Com suas Sábias Burrices Do nada Por tudo Surgir do nada E ninguém Saber o porquê Destinada A causa Destinada Então Sábias Burrices Do nada Vivendo todos Como verdadeiros Parasitas Da natureza E sem saberem O porquê De serem Parasitas As divindades Aído elétrico E magnético Sempre Conservaram Os mistérios As divindades Nunca deram Solução Dos mistérios Porque são Divindades Criadas E inventadas Pelo animal Inconsciente Então Divindades Que na realidade Nunca existiram Existindo apenas Na imaginação Dos incautos Dos ingênuos Dos subdesenvolvidos E dos mais Atrasados Ainda Então Aino elétrico E magnético Criaram Inventaram Idealizaram E forjaram Uma infinidade De divindades Que nunca Desvendaram Os mistérios Que aí Estavam Insolúveis Ninguém Sabia o porquê De sua existência Em cima Dessa terra Ninguém Sabia o porquê Da existência Desse mundo De matéria Ninguém Sabia De onde Veio Por que Veio Para onde Vai E por que Vai Ninguém Sabia Sua origem Ninguém Conhecia Sua origem Ninguém Sabia Coisa Alguma De certo De real E sim Verdades Aparentes Só Então Essas divindades Por serem Divindades Forjadas Por aventureiros Sempre Mantiveram O sofrimento De todos O sofrimento Horroroso Sempre Mantiveram Os mistérios As injustiças As guerras As trucidações Os desentendimentos A peste A fome A miséria Enfim Essas divindades Todas Sempre Mantiveram Tudo Quanto é De ruim Em cima Do animal Racional Por que São divindades Inventadas Criadas Forjadas E idealizadas Por quem Não tem Mais o que Fazer E por isso Nunca puderam Desvendar Os mistérios Que sempre Aí permaneceram Vejam Que na categoria De animal O animal Por ser animal Aceita Tudo Por ser animal Não tem recursos Suficientes Como nunca Teve Para saber Por que É um animal Nunca teve Recurso Para saber Por que Estava Nessa categoria De animal O animal O animal Por ser animal Tinha que viver Mesmo Mal Admitindo A mentira Como se fosse Verdade E por não ser Verdade É que há A multiplicação Do sofrimento A multiplicação Do mal E não a multiplicação Do bem E assim O animal Se tornou Desconfiado Maldoso Com medo De tudo Porque nunca Encontrou a definição A solução Do seu Verdadeiro ser A não ser Agora Que aí está Em suas mãos Então Na categoria De animal Racional Vivendo Horrivelmente Cheios De divindades Cheios De deuses E esses Deuses Mantendo os mistérios Todos Não desvendando Coisa Alguma As divindades Mantendo os mistérios Todos E os animais Racionais Por serem Animais Inconscientes Aceitavam O embusteirismo Como se fosse Verdade Então Hoje Libertos Dessa Catástrofe Toda Dessa Catastrófica E misteriosa Vida Que não Tinha Solução Libertos De toda Essa epidemia Que fazia Com que Todos Penassem A vida Inteira A mentira É Uma Epidemia Porque a mentira Só destrói Não constrói A mentira Só desnobrece E não Enobrece A mentira Ridiculareza E assim Todos Com o bucho Cheio De mentiras Viviam Penando Sofrendo Sem solução E dizendo Tantos Poderosos No mundo Tantos Milagrosos No mundo Tantos Milagreiros No mundo Tantas Divindades No mundo E o mundo Com isto Tudo Com este Grande Batalhão De benignos Em vez De se multiplicar Tudo de bem Para melhor Se multiplica Tudo De pior Para pior Tudo isso Por estarem Na categoria De animal E o animal Na categoria De inconsciente Não podia De forma Alguma Se libertar Dessa grande Doença A mentira Tudo Mentira E por ser Mentira Tudo se Acaba Se fosse Verdade Se tudo Isso Fosse Verdade Seriam Todos Eternos Mas Por tudo Isso Ser Mentira É que Tudo Se acaba Por tudo Isso Ser Mal É que Se Destrói Porque O mal Por si Mesmo Se Destrói Então Tudo Isso É um Embuste Grosseiro Grosseiro De uma Tal Maneira Que Estavam Todos Dormindo E por Isso Foram Admitindo Todas Essas Asneiras Como Realidade Agora Sim É que Acordaram O Sofrimento Se Multiplica Cada Vez Mais E a Vida Se Tornando Uma Vida Salgada Uma Vida De Intranquilidade Vivendo Todos Intranquilos Por Todos Viverem Enganados E Por Viverem Enganados O Sofrimento Multiplicava-se Cada Vez Mais Então Vejam Que Na Categoria De Animal Racional Não Podia Ser De Outra Forma Por Serem Inconscientes O Inconsciente É Um Louco E O Louco Não Sabe O Por Que Está Vivendo Não Sabe Por Que Vive E Não Sabe Por Que Da Existência Das Coisas Da Existência De Tudo Um Louco Pensa Que Está Certo E Sempre A Procura Do Certo O Louco Sempre Diz Que Está Certo Que Está Bem E Sempre A Procura Do Bem Sempre A Procura Do Certo E Sempre Desacertando A Vida Inteira Procura Do Certo E Nunca Encontrando Certo Sempre A Procura Do Bem E Nunca O Encontrando O Bem Aparente É Bom Hoje E Ruim Amanhã É Bom Traiçoeiro Então Vejam Que O Louco Não Sabe O Que Diz Não Sabe O Que Faz Não Sabe O Que Quer Vive A Vida Toda Variando Variando Noite E Dia Fazendo Cálculos Engendrando Coisas Variando De Uma Tal Maneira Que Muitas Vezes Acaba Se Descompreendendo Totalmente Tudo Isso Por Estar Na Categoria Inconsciente O Inconsciente É Um Desequilibrado É Variante E Por Ser Variante Nunca Está Satisfeito Está Satisfeito Por Ser Inconsciente Por Ser Um Louco Com Aparência De Bom O Louco Nunca Diz Que Está Louco O Louco Sempre Diz Que Regula Melhor Do Que Todos Porque Não Se Conhece Depois Que Passa Se Conhecer Então Diz Eu Sou Um Louco Mesmo Eu Vario Muito Eu Penso Tanto Que Às Vezes Penso Até Que Vou Ficar Louco Está Está Louco Mas Não Quer Ser Louco É Variante Varia Demais Num Segundo Pensa Mil Coisas Num Dia Pensa Uma Infinidade De Coisas A Desregulagem É Grande Uma Hora Está Rindo Outra Hora Está Chorando Uma Hora Está Satisfeito Outra Hora Está Aborrecido Uma Hora Está Furioso Outra Hora Está Nervoso Outra Hora Está Esperançoso Uma Hora Se Sente Feliz Outra Hora Se Sente Um Infeliz Uma Hora É Muito Animado Outra Hora Desanimado Enfim Desregulado Por Completo Uma Hora Apaixonado Uma Hora Gostando Muito Outra Hora Já Não Gosta Mais Num Verdadeiro Desequilíbrio E o Desequilibrado É o que? É um Louco Então Depois que a Pessoa passa a se Conhecer É que diz É verdade Nós somos Mesmo Variantes Demais E quem varia É um Louco Doente Quem varia É um Louco E é por Por isso Que está Aí O Desequilíbrio No Mundo A Loucura Cada vez Se Multiplica Mais A Loucura Está Aí Estampada A Vista De Todos Por 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 Vencerem Mesmo Essa Desregulagem Às Vezes Furiosos Indignados Por Dentro Desgostosos Apaixonados E por Fora Aparentando Serem Tão Felizes E Rindo Por Dentro Uma Coisa Por Fora Se Mostrando Tão Diferentes Por Isso É que São Variantes Por Estarem Nessa Categoria De Animal Racional Nessa Categoria Inconsciente A Continuação Dessas Mensagens Se Encontra No Décimo Sétimo Volume